Se queria, pra desistir, aí ela vai e pega a Cacau e o Serginho, que tava todo fedido já. E a Cacau e a Tadinho nem ficou brava, nada. Cara, ninguém vai mais querer me dar anjo nessa vida aqui. Entendeu o que tu quer dizer, Dourado? Já que ela não poderia levar o Dourado... A Fernanda me deu um anjo, ela deu um paredão. Hein, ou Lia? O Dourado me deu um paredão, Cadu só me dar anjo? Se eu ganhar, por que não? Mas Lia, ela comentou isso. Ela quer levar alguém que desistisse logo. Quem dá anjo pra você se foda. Hein? Ô Lia, Lia, vamos lá. Ela queria... Por que as pessoas me gostam? Olha só, ela não falou que queria levar o Dourado, porque o Dourado iria desistir fácil? Mas por que ela levou o Serginho? É que ele ia desistir fácil, porque nas provas de resistência ele saia antes. Não é porque queria desistir fácil, é porque ela teve o calor todo com o Dourado. Não, uma prova de resistência ele sabe que ele não foi bobo, que ele não precisava ficar. É, ele fica... Não, mas tipo assim, gente, se ela soubesse que era isso mesmo, se ela soubesse, eu vou analisar. Ela ia dar de qualquer forma pra ele apertar o botão e ele cair fora do programa dele. Cara, mas por que, então... E por que ela levou duas pessoas próximas dela se ela sabia que o quarto era o quarto branco? Ela disse que sabia. Então por que ela levou duas pessoas próximas? Não falou. Que eu lembre, não. Que ela é doida. Poderia levar uma pessoa próxima pra ele ter agiço? A Fernanda não pressa. Eu li nos lábios dela. A Fernanda não falou nada, amor. Oxe, a gente não falou nada. Acabou o Fernando e a Leia. A Du, ela falou. Eu vi, ela falou o Fernando e a Leia. A Fernanda e a Leia falou. Calma, calma, se você gosta de falar, eu vou falar, gente. A Du, ela falou. Não. Você que ela falou que quem... Lá na casa? Lá embaixo. Você foi votada porque deu pra Leia e quem dá o anjo pra Leia é votado. Lá de fora. Quem falou? Ela, que ela acha que é isso. Quem sempre dá o anjo pra você vai ser votado. Como a Fernanda deu pra você, ela foi votada. Ela comentou isso, que ela acha isso. Mas é óbvio que é, né? Sei lá, me ocupa, você é garoto. Independente de folha e... Mas, Leia, não estresse com isso. Você volta sempre, não volta? É. Ou seja, ninguém vai mais me dar anjo. Crê. 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 Eu dou, Leia. Eu já dou anjo. Duvido que você ganha o anjo e dá pra mim. Olha, aqui já vi seu bichinho, mano. Eu não quero que ninguém vá pra pareda pra minha causa, mas não. Não precisa me dar, não. Deixa que eu vou. Não, se você... Se for visível como tá sendo... Até a... Tá sendo, gente. Não, calma. A gente não sabe o que pode mudar, Leia. O que vai mudar, Leia? Olha o jeito que ele falou. Não tô falando, Leia. Então quer dizer que só o Eli que vai botar alguém no paredão, Leia? Todo mundo ali tá onde? Tá perto do Eli. Cê acha que o Jimmy não votou na Cacau e votou no Serginho? Por quê? Porque o Serginho tá aqui. Porque ele não... Porque ele... E a Cacau tá lá. Porque ele... Não, senhor. Ele preferiu votar. Ele não votou, Leia. Ele nem falou. Ele só falou. Ele foi de novo mais uma vez. que o Maria vai com as outras, cara. Não, mas ele não vai fazer isso pra se mostrar ruim. Escuta. Eu confesso com você. Cara, ele não ia votar na Cacau por causa do Eliezer. Lógico. Claro, se ele vai votar na Cacau. Se ele vai se aproveitar e for energia que você é linda. O Serginho tá aqui com a gente. Aí ele vai e vota no Serginho e vai lá abraçar o Serginho. Se ele votasse na Cacau, ele ia ter um inimigo lá embaixo. Cadu, não seja ingênuo. Cê acha que o César, ele é tão besta assim? Ele não é, não. Ele não quis se posicionar. Ele não ia nem falar, cara. Ele não faz isso nunca. Ele nem ia falar ali. Mas ele falou. Mas tinha que falar. Mas ele falou, Cadu. Mas ele falou. E entre ele votar na Cacau e declarar uma coisa pro Elie, ele preferiu votar no Serginho, já que todo mundo aqui já vota nele mesmo? Que todo mundo percebeu que ele é um chão e um molho. Mas ele podia votar na Morango. Hã? Ele podia votar na Morango. Na Morango tá lá embaixo agora, bi. Gente, vamos acordar. Ele ia votar em Morango por um lado dele. Vamos acordar. Tem que ficar se justificando com a pessoa que ele vota o tempo todo. Claro que não, né? Bicha, pelo amor de Deus, foi mais fácil no Serginho, que é meu amigo. Gente, é só vocês ligarem os pontos. Por que ele é você mais odiado? Eu não tô entendendo. Não sei também. Você me odeia? Não. Então tá bom. Odeio. Ah, eu com certeza acho que é por causa da parada de Fessalha. O pessoal não entendeu ainda. Ah, é ainda esse texto? Eu não tenho outro motivo. Qual motivo tem? Me fala, qual motivo tem? Eu ia falar tudo o que ela pensa. E dizer que todos os dias que eu ouvia a situação, como eu lhe disse, que eu levei o bafo no negócio lá da placa, que foi dito novamente pela boca de mim, ah, não sei o que, ah, Maroca, ela voltando até Fessalha, não sei o que, não é falsa, não sei o que. Meu Deus. Eu falei, mas eu não acho. Eu virei as costas e saí. Ainda falei pro Eliezer, eu falei, olha, eu não sei quais são os seus motivos, quando eu perguntei pra ele, que ele disse que não queria falar. E hoje ele disse que não. E eu virei pra ele, não. Não, hoje ele falou, motivos óbvios. Mas óbvios? Que motivo? Quais são os? Óbvios, eu voltei de dois paredões, tipo assim. Óbvios pra quem? Pra ele, né? E pro povo. Mas enfim, que seja. Aí eu peguei e falei pra ele. Eu falei assim, você sabe que esses motivos aí que você tem, você sabe que você corre isso e tá enganado no respeito. Tipo assim, eu não sou falsa, cara. Pô, ele tá inventando. Nem o Michel não gosta de mim, gente. Michel volta em mim porque eu uso a Fessalha e tudo bem, ele dá pra entender. É, ele já falou isso. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele falou que você gostava dele e ele gostava de você. É, é verdade. E que você, ele sabia que um dia você poderia botar nele, então ele faltar em mim. Ele nem é a minha opção de volta, assim, de primo. Pois é, mas ele gosta de você, viu? Ele não tem nada contra você, não. Eu não conheço. Eu não conheço, óbvio, mas não é o que eu falei. É, tipo, não é. Falei, falei. E então, tipo assim, nem o Michel, tipo, quem é que não gosta de mim? Então tá, é o Eli, a Cacau. Ela botaria o Di, por ordem de afinidade. São três pessoas. Nossa, todo mundo da casa, são três pessoas. Um seu lugar, né? Você não pode, ao invés de levar o Serginho ou a Cacau. Tá entendendo? Claro. Ela põe na ponta da afinidade contra ela, ela queria botar eu, mas como ela não pode, bota na outra ponta o Serginho. Por quê? Porque o Serginho tava todo fodido, com as costas doendo. É o que eu falei. Pra poder, não é nada... Ela botou o Serginho pensando que o Serginho ia desistir. Ia desistir. Imagina colocar o menino pra fora do programa? Ela não botou, ela não botou, não botou dizendo que não. Ah, o Serginho, eu te chamei porque você tinha que sofrer alguma coisa. Sofrer não, porque ela pensou que, ah, vou levar o Serginho porque o Serginho vai... Porque ela acha que ele é menininho, que nananana, que nunca passou dificuldade na vida. Porque, é só, se a gente for parar e pensar... Para livrar o Di ali é da Cacau. Querendo ou não, o Serginho, nas provas de resistência, O Serginho não vai até muito longe. Mas ele fica, ele, por exemplo, já ficou mais quito? Eu sei, já fica quatro, cinco horas, mas não, se a gente for ver... Não, eu fiquei dez horas na primeira. Dez horas não, Serginho. Não, aquela do centro ele... Ele ganhou a prova de corrida no sábado. Não, para aí, aquela da casinha, ele ficou, ele foi desclassificado. Só um pouquinho. É verdade. Mas a da casinha, ele foi desclassificado. Oi, a da casinha, ele foi desclassificado. A gente tentou. A gente falou de toque, que foi pra Angélica naquele dia. Naquele dia, eu pensei em votar em Angélica. Naquele dia, eu pensei em votar em Angélica. Só que aí eu fiquei emparedada, eu ia voltar pelo jogador e eu votei em você. Mas naquele momento, eu pensei... Tipo assim, ela ficou indignada comigo porque eu falei pra ela que ela tinha baixado pra tirar o bichinho de Serginho e ela disse que era a minha, que não tinha baixado. Eu falei, mentira sua. Baixado? Não foi? Eu falei, você tá mentindo. Baixado pra quê? Pra tirar um bichinho do pé de Serginho. Ela baixou? Baixou. Como assim não baixou? Ela baixou. Pra tirar um bichinho que tava no pé de Serginho. Não podia baixar. Quando você tinha que ficar em pé, você tinha que ficar em pé. Ah, tá, tá. Aí eu falei, mentira sua. Não, mas ela baixou tanto que assim, quando ela recebe uma instrução de sair, você não lembra? Ah, na prova da casinha. É óbvio que você tem que sair, tipo. E ela dizia, ela fechou a cara pra mim com a raiva do mundo, porque eu disse que ela tinha baixado, eu ia dizer que não tinha, você ouviu? Meu, essa mulher aí é perigosa. Gente, que horror que uma pessoa pode ser transformada, assim. Um dia tava dando abraço no dourado. No outro dia tava xingando. No outro dia tava xingando você na mesa com o maior rancor do mundo. Batendo a cara. Imagina, é a mesma coisa, eu ia lá e ia dar um beijo, tipo. Eu tô chateada com o fulano, eu vou lá e dou um beijo nele, pra no dia seguinte ele explodir e falar tudo o que eu penso, tipo, sabe? Agora sim. Tem como, de um dia pro outro, guardar tanto o rancor daquele jeito que ela demonstrou ali naquela hora. Eu gosto muito de Eliezer, só que eu fiquei muito triste com a maneira como ele colocou, sabe? O voto foi, assim, uma coisa muito drástica. Não, ele declarou que eu sou o alvo dele. Não, já que ele tá protegendo ela. Ele vai votar sempre em quem te proteger, ele vai votar. Ou ele vota em mim, ou ele vota em quem me protegei. Ó, ele tá me encontrando, cuidado. Não, eu gosto do Eliezer, mas eu me senti um pouco ameaçada por ele. Ah, um pouco, Fernanda, tenha dó. Vamos fazer uma retrospectiva? Ele é sempre assim, todo impetuoso. Todo, é, o dono, meu, o dia que ele falou que ele... A cara dela. Ele se contradizia. Ele virou na cara da Angélica e disse que não ia votar na Angélica. Em você, eu não voto. Eu não vou votar em você, isso a Angélica me contou. Sabe o que ele fez? Ele votou nela, na mesma semana. E foi por isso que ela, aquele dia que todo mundo votou no Will, ela votou nele. Porque ela virou na cara dele e disse que pra ela, uma pessoa... Não, ela tinha contado isso pra mim também. Tô pronto. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu pensei que cê ia contar o negócio do primeiro dia de Big Show. É, cê não vai contar, não vou. Vai dar pra pessoa ficar toda ansiosa. Conta, a gente esperando. Olha pra ela, tá aí esperando ele falando. Gente, eu não vou agora. Porque tá todo mundo vendo já. Vocês, se vocês quiserem enxergar... E só a agência não quer. Vamos ligar o PP, viu? É, liguei o PP, cadê o controle dourado? Você deu o controle dourado. O que eu quero, o que eu... Eu posso dizer, mas a questão é a seguinte. Serginha, você vai dormir, Serginha. Eu sei, mas eu quero ficar feia. Eu tô querendo dizer, não é que o que eu vá dizer seja verdade absoluta. 50 horas numa bafa, né, Serginha?